Eu vou fazer um contrato Se liga nas cláusulas Assina em baixo E não muda nada Vai ter que acordar com beijo todo dia de manhã E aceitar café na cama com chazinho de hortelã Ganhar massagem no pezinho na banheira de espuma E depois do jantar a louça é minha ou é sua Já vou deixando bem claro Esse contrato é vitalício Você tá amarrada aqui comigo Nesse contrato da paixão A rescisão um milhão De onde você vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Você tá amarrada aqui comigo Esse contrato da paixão A rescisão um milhão De onde você vai tirar isso? Você tá amarrada aqui comigo Eu vou fazer um contrato Se liga nas cláusulas Assina em baixo Assina em baixo E não muda nada Vai ter que acordar com beijo todo dia de manhã E aceitar café na cama com chazinho de hortelã Ganhar massagem no pezinho na banheira de espuma E depois do jantar a louça é minha ou é sua Já vou deixando bem claro Esse contrato é vitalício Esse contrato é vitalício Você tá amarrada aqui comigo Nesse contrato da paixão A rescisão um milhão De onde você vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Você tá amarrada aqui comigo Nesse contrato da paixão A rescisão um milhão De onde você vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Você tá amarrada aqui comigo Nesse contrato da paixão A rescisão um milhão De onde você vai tirar isso? Você tá amarrada aqui comigo 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 Obrigado.